Então, só infantil, e a gente também divide uma turma avançada. Tirando isso, a maioria é intermediária e iniciante, a gente deixa junto, mas a turma infantil também é separada e a gente separa por idade também, para não ficar muito desdoante. Acho que até é uma resistência nossa de criar um ambiente familiar. Então, é importante que tenha um aluno mais avançado perto de outro mais iniciante, porque eles podem se ajudar. Essa semana a gente está conversando sobre ética com eles, ética no surf. E hoje mesmo eu falei com eles sobre a responsabilidade que eles têm com outros surfistas. Então, tipo, se eu sei um pouquinho mais, é um conteúdo muito importante, sabe? Porque, tipo, infelizmente a gente não vai mudar mais a cabeça de quem já está na água. Estava conversando sobre a situação que você passou. A gente não vai mudar a cabeça de quem já está na água há muito tempo e não respeita, não tem paciência. A gente pode mudar a nova geração, pode ensinar. Então, a gente está tentando ensinar isso para eles. Eu disse, pô, eu sei pouco, mas eu sei mais do que alguém que pode se motivar ou se desmotivar pela minha ação. Mas eu acho que, cara, acho que a vida toda é aquela coisa, é uma reticência, é aprendizado. Ninguém sabe tudo, né? O cara que sabe pra caramba, ele vai aprender com o cara que está chegando de alguma forma, ele vai aprender. A troca de informação todos os dias. Muito. Sim, 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 exato. Não tem essa. Chega um momento da nossa fase de vida que eu acho, particularmente, que eu acho que todo surfista tinha que passar por um treinamento. Vamos supor, a minha origem é com o Cisco, fui atleta do Cisco, e eu aprendi a respeitar. Eu aprendi a me posicionar perante um outro surfista. Hoje, o cara que aprende a surfar involuntariamente, autônomo, sem nenhuma palavra, por conta, ele é um cara que você está vindo na onda e está remando a favor. Não vai remar pra espuma. Ele é um cara que rema junto contigo na onda. É um cara que não te respeita pelo teu tempo de surf, não respeita a tua idade. E assim, isso, eu não sei como seria se não tivesse sido o atleta da Escola de Santos. Então, tipo assim, eu não sei se seria diferente o meu comportamento, porque talvez eu não saberia esse conhecimento. Por isso que é a importância de você ter a ética dentro do seu clube, porque isso é primordial pra quem vai entrar na água hoje, eu acho. Faz muita diferença. E torno que o surf, pra mim, o surf é uma terapia. E final de semana, hoje, vira pesadelo. É.